MÚSICA Agora se tem a pilota, cachorrão, pode patear o balão de cima, incrível o que faz o portero Vem Rafa pela esquerda, driblando, rabiscando, toque para o meio, Thiago Está sendo o impossível aqui 1 de pro 2, já deixou marcação no chão, foi para cima, chutou para fora MÚSICA 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 Obrigado.